O dia das crianças está chegando e com ele vem uma das movimentações mais fortes do comércio. Mas, de acordo com especialistas, o dia das crianças deste ano pode ser assombrado pelo fantasma dos tributos. Brinquedos de todos os tipos e de vários valores. Tem de 15, de 20, de 30 e por aí vai. E até menos do que isso. Mas não foram os valores dos produtos que aumentaram. Foi a renda do trabalhador brasileiro que ficou mais achatada. Aí dá aquela leve impressão de que tudo aumentou o preço. Mas não. Na verdade, assim, não é que tenha ocorrido um aumento nos preços. Os preços, se você for observar, no mercado até se mantém. Porque os próprios lojistas vão dar preferência em dispor para o mercado o produto baseado na condição econômica por qual passamos. O problema é que tudo na economia aumentou. Se você for fazer uma pesquisa clara, você vai ver que o aumento, se ocorreu, é insignificante. Está certo? É lógico que para aqueles itens, que são os itens da moda, os brinquedos, que são lançamentos, esses produtos acabam tendo um preço mais elevado do que é normal, porque é um produto que está sendo lançado agora. Mas, se você for pegar aqueles brinquedos, alguns estão até mais baratos em relação ao ano passado. Eu vi uma promoção agora, recentemente, em que aquele mesmo brinquedo que você comprava no ano passado, algo em torno de R$ 69, R$ 70, está comprando R$ 50. Então, é a questão de fazer uma pesquisa, se quiser presentear, fazer uma pesquisa da preferência desses brinquedos que não estão em voga, que usam personagens que são o foco do momento agora, na mídia principalmente. Então, é tomar esses cuidados. O comerciante Reginaldo está confiante com as vendas e diz que, apesar da crise, aposta nas promoções. Devido a essa instabilidade econômica que o país atravessa, está levando os pais a pesquisarem bastante, mas a gente tem a expectativa de que, para o Dia das Crianças, a gente tenha um bom volume de venda, pelo menos razoável, para que tudo possa transcorrer bem. A gente sabe que tem fatores externos que atrapalham isso, como é a greve dos bancários. No momento, está atrapalhando bastante o fluxo de dinheiro no mercado, tem a instabilidade econômica que eu já citei, que o país atravessa, mas a gente acredita que vai ser muito bom. O que fazer, então, para não gastar muito e evitar o chororô da criançada? Substituir, por exemplo, o brinquedo por um vestuário, o que é mais comum. Ou então, simplesmente levar o filho a um evento, a um parque, a um circo, a algum tipo de evento que sempre ocorre nessas datas comemorativas. Então, em outros períodos áureos da economia, vamos dizer assim, os pais, além de presentearem um filho com uma roupa, com um brinquedo, também levavam os filhos para esse evento, para um parque principalmente. Agora, dado o momento crítico da economia, por qual passamos, há uma tendência de o pai fazer apenas uma escolha, ou seja, dar um presente ou apenas levá-lo ele para esse evento. Obrigado.